De Rússia, comunicado à imprensa no Bemídia e Palácio Presidencial Público, e a Loura Lima, Fulano Agosto, Nekatak, afunronar no infavorável Rússia-membro, Sira-Rússia, Conselho Superior de Defesa, no Segurança, inclui Conselho-Estado, Presidente da República, Francisco Guterres Lugolo, com sua autorização para o Parlamento Nacional, atuar a declaração para o Estado em presença. No Ney, Loura Nessan, lhe Rússia, decreto presidencial, e a Loura Lima, Fulano Agosto, Cefestado, declaratãn, Estado em presença, Badahat, a Rú, Loura Nessan, Fulano Agosto, Toloronat, Fulano Setembro, Dinanê, tambareta a autorização para o Parlamento Nacional, na Béaprova, pedido Estado em presença, o voto-se a favor do anulo, contra zero, abstenção zero. E a comunicado no Presidente da República Russo, a total atenção especial para o ponto de entrada, território nacional, a tabela-acessãn, o serisco coronavírus, nebetamatãn e a Timor-Leste, no cidadão ser nebetama e a nação, tem que submeter para a quarentena. Além de não se comunicar no Cefestado, o Estado em presença e da Nela, o estacadão para a atividade roto-roto, mas bem a atividade de economia social, cultural, escola, serviço, visita à família, na atividade de ciracelo, lá o Hanessan vai banho, importante, mas tem que cumprir a regra Rússia e o Ministério do Saúde, Hanessan faça lima no bebê, usa máscara, distanciamento social, nuné em Maideidec, pele-acessãn, o se surto Covid-19. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N.